Ah, Pimpé, mas faz a build aqui do T2T, a build do grátis aqui, faz seu Chaco AP, faz crítico, ai Pimpé. Relaxou, guys. Um passo por vez, por enquanto estou fazendo full letalidade. Ah, Pimpé, mas faz guiço que dá muito ataque speed, roubado pro, sei lá, tá roubado pro Jax, não sei o que. Chaco é um assassino. Eu quero tentar fazer o boneco ser um assassino. Se não der pra ser assassino, aí, porra, aí a gente vai fazer Chaco AP de colheita, Chaco crítico com chuva de lâmina, aí a gente vai inventando. Tipo assim, a Tia Mate, ela ajudava no clear da jungle e ajudava no combo do Chaco, que resetava o auto-ataque. Mas se liga só, como o Smite agora, eu ganho ele e eu não vou precisar fazer o item da jungle pra ter o Smite, ainda dá pra fazer o Thunderlord. Porque eu consigo dar auto-ataque, Smite e faca, que eu vou procurar o Thunderlord. A merda disso é que eu não sei se só com o meu Q e o Smite eu vou pegar a passiva do meu E do Chaco, que dá dano baseado na vida perdida. Você é a pirada aqui. V2TX, radical. Qual a chance desse cara ser o true radical, velho? É um monochaco gringo que sempre faz chicote. Pode ser que o cara seja um coreano, né, velho? Ou pode ser que esse cara esteja de meme e o true coreano é o Pimpimenta. Daqui 3 horas vai descobrir a melhor build do Brasil, de Chaco, 500k de view no YouTube, todo mundo virando bonochaco. E falando biribiri, 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 bitiutando todos e tudo pela frente. Boa sempre. Atingir o campeão com 2 ataques ou habilidades separados dentro de 1,5 segundos causa 8% da vida máxima do alvo como dano físico adicional, concedendo a você 30% de velocidade de movimento. Eu não consigo fazer eclipse dractar, né? Garra do espreitador. Avança e atravessa o inimigo causando 100% mais de 30% de bônus de dano físico. Pelos próximos 3 segundos você causa 15% a mais de dano no alvo. Tons of Damage. Peraí, eu não roubei o sapo dele? Peraí, eu não roubei o sapo dele? Eu acho o Chaco de Thunderlord tão fraco o early game, velho. Ah, é cisada? Vamos, filha. Ah, eu dei gol tipo a da Chase, o cara não tava muito afim, não. Brasília Smite. Cara, eu desaprendi a jogar de Chaco de Thunderlord, velho. Tô acostumado com a outra runa, velho. É, talvez o negócio seja a chuva de lâminas mesmo. Descobrir nos próximos capítulos. Facou! Solados. É no pai que o Spike sai. A princípio tá legal. Agora eu faço a Dractar e começo o truque de mágica. O Timote é uma máquina, ele não para. É, mas tudo bem, faz parte. O cara tá jogando um jogo novo, guys. Aí, matei por osmose, velho. Vamos ver se vale a pena fazer Chaco de, velho. Cara, sabe o que é legal desse item? Cara, talvez valha a pena fazer Tiamat pra fazer a Dractar. Sabe por quê? Porque olha essa passiva. Se um campeão a quem você tenha causado dano nos últimos 3 segundos for abatido, você fica invisível. Ó, às vezes talvez pode ser que valha a pena ter a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a passiva da Dractar, tá ligado? Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Tiamat pra dar dano em área e facilitar a Caralho, deu um K de True Damage Uh, que sorte, hein, cria Demais cria Caralho, iluminou Seria esta a Season do Pim Pimenta? Mano, já cometeu um Flash ali, velho Tô gostando, tô gostando do joguinho, padrinho Cara, eu não sei o que eu build agora O que vai ficar gostosinho Se pá, que eu tinha que fazer mais crítico, velho Oh my God Ah, morreu, foda-se, fulme já Cara, o bom dessa Season nova, velho, é que vai render muito vídeo pro YouTube, velho Morreu que nem bosta Cara, eu vou fazer essa adaga rápida, velho Porque aí se pá, ele reduz o CDR do meu Q E aí eu consigo ficar pulando igual uma perereca, tá ligado? Ó, ficou 80% Eu tenho mais 32% de dano de acerto crítico Ó, vamos ver Caralho, velho Caralho, velho, imagina ver esse item no 30% Mano do céu Acabou, velho Ele podia ter morrido, né, velho Caralho, mano, essa parada do auto-ataque é muito chitada, velho Caralho, velho Tem que ser Chuva das Lâminas, velho Eu acho que Chuva das Lâminas vai ser a runa, velho Mas eu acho que é isso a build, velho Não testei as outras, mas tipo Talvez uma build mais core que essa Só com Eclipse, velho Eu vou ter que roubar o barão lá e matar todo mundo Ih, deu ruim Are you tilted, bro? Eu acho que pro meu estilo de gameplay, Dractar é a mais chitada Eu acho que Eclipse vai ser um item que eu vou fazer mais contra a tanque, tá ligado? KKKKKKK Ele acha que é Deus É, perdi o game, mas ganhei experiência X9 Chaco aí Crucificaram o Jubileu Jubileu Pega no breu 29 barra 8 sem objetivo O cara me crucificou, velho Foi mal, não vou mais se afundar, não Nicoringa resgatou 1v1 Valendo 50k de biripontos na loja Sério, Nicoringa Que você quer tomar uma surra, velho No X1, velho Acabou de entrar a pre-season E você já quer tomar um couro no X1 É isso? E você já quer tomar um couro no X1